E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1, estamos no level 20 do guerreiro e agora nós estamos no level 13 em relação ao mapa E vocês podem ver essas estrelas vermelhas, ai caramba, eu acabei errando Então eles são médicos e tiram muito sangue, então para você matar elas é muito chato Então, eu vou falar aqui para você, ai caramba, está vindo muito O fato é que não adianta eu soltar o Firewall, porque eles são imunes a fogo Ai caramba, eu vou ter que usar o Sheen Lightning, cadê, 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 cadê Sheen Lightning, Sheen Lightning, eu vou soltar um monte de fogo para matar pelo menos as fadas E esses caras eu vou ter que usar o Sheen Lightning, cadê Oh caramba, 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 caramba Nossa, cadê, Sheen Lightning, Sheen Lightning Não, 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 esse aqui não Caraca Nossa, as bichas não morrem, velho No fogo É de brincadeira Cadê? Ah, achei, achei Vou soltar um monte aqui Nossa, não Não posso morrer, não posso morrer Caramba Oh, quase que eu morro Nossa, vocês viram que eu usei toda Todas as poções que estavam no cinto, né Por pouco eu não morro Nossa, mano Caraca, velho Essa foi por pouco Por isso que não é bom você avançar assim Muito assim, suicida Senão você vai morrer Eu vou dar uma ajeitada Nossa, eu limpei quase todas as poções que eu tinha, né Então, eu dei azar Pois eu acho que as fadas também Essas feiticeiras também Elas são resistentes a fogo Vocês viram que não tava morrendo Então eu vou ter que apelar pra esse Shane Lightning Que é... ele solta três Em direções diferentes, né Então eu vou... caralho Caraca, mano Eu odeio essas fadas Para que elas ficam fugindo Então talvez eu vou ter que também comprar o Fireball Ah, mas Fireball Eu acredito que Fireball vai dar conta do recado, né Então eu vou jogar um pouco Até gastar todas as poções que eu tenho E depois eu vou dar uma subida Para... comprar Como é que fala? O... magia do Fireball Né Ó, tá vindo aqui uns três Vou soltar o Shane Lightning Nossa, o ruim é que ele tira muito Ó, eu soltei três e já acabou o... 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 o mana Então, se for um eu consigo matar de boa Nossa, meu bicho não morre É, vou gastar aqui os poção, né Ó, tem que gastar o quê? Cinco poção pra... pra encher tudo Né, então nesse caso vale a pena você usar... o... o Full Pois vamos supor Um Full ele custa 150 E aquele... poção de mana normal é 50 Se você usou cinco Meio que você tá... o quê? Preenchendo Preencher? Ou você tá gastando 250 de ouro, né Acho que esse bicho ele também é resistente, cara Não tem como E essa poção também já era, né Caraca Assim não dá, velho Assim não dá Então compensa você matar com magia? Sim, pois com... Em poucos segundos eu matei três de uma vez É lógico que torrou toda a minha mana, né Mas isso aqui... Cara, é o jeito Senão você vai morrer muito rápido nesse mapa aí Ou a jogabilidade vai ser bem devagar, né Então... Eu acho que compensa usar a magia Mesmo que com guerreiro você... Você demora e muito, né Então... Acho que... Da próxima vez eu vou comer... Vou comprar um monte de poção full Full mana Porque acho que... Tá gastando muito Então já temos aqui o próximo level down Pra descer Pro level 14 E já que a gente... É a primeira vez que a gente pisou, né No level 13 O Peppin, aquele cara que vende os poções de healing Ele vai começar a vender os elixir Então é uma ótima oportunidade pra você também Masterizar, né Todos os atributos Então fica essa dica Nossa, nossa Olha, olha, velho Acho que eu vou soltar um Flammy Wave Vamos... Vamos na... Nossa, você viu? Caramba! Uma magia do Flammy Wave matou cinco Cinco... Cinco feiticeiras Nossa, velho Ó, sinceramente Eu... Quando eu for subir Eu vou comprar o poção do Fireball Que não tá dando Né, então... Deixa eu ver Dexter Vou colocar três de vitalidade Mas na verdade Eu tinha que ter focado tudo em vitalidade Pois vocês sabem que a partir de agora Eles... O Peppin, ele começa a vender Os três itens, né Que é o... O elixir de Força De Dexter E de Magic, né Então... Só de... Só de vitalidade que ele não vende Então... Eu acabei fazendo besteira Então já era Aí vocês vão ver agora Que ele vai vender o poção Ó, elixir de... Cadê? Dexter Né? Mas isso aqui não tem de... De vitalidade Então eu vou aproveitar, né Também pra dar uma farmada Então... Esse vídeo, tudo bem Eu mostrei um pouco Como é que o level 13 Mas também é... É como se fosse uma degustação, né Então eu vou... É uma degustação do level Mas... Eu vou te falar que... Esse vídeo é mais voltado pra farm, né Pra... Mas pra você... Vocês viram a dificuldade que eu tava tendo Mesmo eu tendo... Quase... Atributo de força Quase... Quase alto, né Então... Eu vou ter que dar uma farmada mesmo, né Então... Vocês vão ver Esse amor... Esse amuleto... 18 de vitalidade É legal, então Mas vamos vender Ó, 25 mais de Magic Eu vou usar ele pra... Ler os livros Então vai ser ótimo pra... Pra dar uma... Upada, né Nas minhas magias Que também... Eu vou estar fazendo isso Então aqui vocês vão ver assim Eu farmando bastante Ó, esse aqui mais 19 Então... Mas o outro é mais 25 Então... Compensa eu... Manter o cajado E eu vou vender a espada Dá uma organizada também Nas coisas, né Eu vou vender aqui a minha espada É... 5.900 e pouco É merreca Eu vou consertar Mas não tem o que ser consertado Ah... Vamos ver O... 5 de tudo Eu acho que eu vou comprar Esse... Essa armadura Cobalt Plate 77 Acho que também pra fazer dinheiro Ele vai ser bom Pois atualmente O Arcanist Valor Ele tá me dando 10 mil De... De... De ouro Né Será que eu comprei Esse amuleto De Magic Pra... É... Preciso fazer dinheiro Tenho que voltar aqui pra... Pra criminalidade Acho que... Essa outra armadura Ele tá me rendendo mais Se eu não me engano Eu acho que ele tá... O Arcanist Valor Ele tá... Tava me dando 10 Né Eu acho que esse aqui Ele tá... Vai me dar 13 Então... Pô... É um 3 mil a mais Então... Ah... Compensa eu... Ah... Vou vender esse... Esse escudo também Que é o escudo normal Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vender esse Arcanist Valor Ó... Isso aqui é 13 mil Né Arcanist Valor é 10 mil Então eu vou vender esse... O Arcanist Valor E vou ficar somente com o outro Que dá o que? 3 mil a mais Então já é uma graninha aqui Né A mais Né Então vou... Vou perder menos tempo Duplicando o item Né Então... Eu preciso fazer dinheiro Pra comprar aquela armadura Né De... 77 mil Então... Vou dar aqui uma farmada Aqui em... Em ouro Né É lógico que também não vou torturar vocês Então eu vou fazer isso aqui E vou dar uma pequena editada Aqui no vídeo Tá Então deixa o primeiro jogar o item Vou fazer o item da multiplicação E já dei uma editada no vídeo Eu vou vender as armaduras Né Então eu fiz 4 vezes aqui Ó Vendi 1, 2, 3, 4 aí Do nada já tenho 73 mil Deixa eu ver Caramba Ainda não dá pra comprar Tá... Tá faltando dinheiro Ah... Não tenho dinheiro Eu vou ter que... Fazer mais uma vez Mas deixa eu dar uma organizada aqui também Vou dar uma organizada básica Vou fazer mais uma... Uma duplicagem aqui de armadura Nossa Agora eu tô mestre, né Vou vender aqui E já temos 86 mil, né Então vamos comprar aqui a armadura O Cobalt Plate Comparado a... Ó, esse grau Existe a Magic Acho que é interessante, né Pois... Eu tô tomando tanto magia de Magic, né Daquelas... Daquelas feiticeiras Talvez eu compre Então vamos dar uma comparada Com a última armadura que eu tenho Eu acredito que não... Que ele vai tá pior, né Ó... 99 148 Então eu prefiro a minha... Ó... Armadura que eu tô usando agora Tudo bem que ele aumenta um pouco em atributos Mas isso aqui... Mas isso aqui... Em termos de defesa Eu prefiro manter aqui a minha armadura que eu tenho agora Ó... Mas ele tá o quê? 19 mil Né Então... O outro... Ele vai me dar o quê? 13 mil Então compensa ficar com ela pra fazer dinheiro E outro esse aqui, Pure Mall Eu vou vender Então... Vou deixar esse aqui pra eu usar como... Item pra fazer dinheiro E esse aqui eu vou vender Né Então já tô com 22 mil E é isso É... Deixa eu dar uma organizada aqui Esse grau, cara Não sei se eu compro Ó... Esse aqui tá me dando resistência médica Se bem que eu preciso Eu tô... 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 Tô apanhando muito daquelas fadas É bom... Eu não gosto Ó... Ó... Vamos ver Eu tô com 10% De resistência... Resistência mágica E quando eu coloco o crown Eu sobe pra 41 Mas já cai bastante o... 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 O armor Né Mas não... Não tem jeito Eu realmente eu tô... Tô apanhando bastante daquelas malditas fadas Então eu vou ter que apelar Pra resistência mágica Né Pra perder assim menos sangue Né Aí que mais que eu preciso fazer Ah... Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma farmada também No... 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 Como que fala? No elixir de Dextre Então eu vou encher aqui de... De poção Aí eu vou ficar upando até atingir o máximo Né De... De Dextre Se eu não me engano Eu acho que tô com ó 52 de Dextre Né Eu não sei quanto é que é o máximo Vamos... Vamos dar uma farmada aqui Se eu não me engano Acho que Dextre O máximo Eu acho que é... 60 Né Então... Vou... Vou ter que dar uma farmada aqui Eu vou... Vou fazer aqui Eu vou dar uma editada no vídeo Aí já fizemos aqui E realmente o máximo de Dextre É 60 no guerreiro Né Então... Não deu pra... Usufruir muito bem Né Dessa poção É... Realmente deveria ter focado no... No vitalidade Que agora vai ser difícil eu subir Mais do que deveria Né Então eu vou dar uma passada na bruxa Né Aí eu vou... Vou... Vou ficar nela aqui Até ela vender o livro do... Da... A magia do Fireball Né Então... Como é que você faz pra isso? Você salva o jogo Recarrega Fala com ela novamente Então eu salvei Aí você carrega Fala com ela e vê E toda vez que você fala com ela Né Depois que você carrega o jogo Ela disponibiliza outros... Novos itens Então isso é um jeito fácil De você poder ter O livro de magias mais... Mais poderosas Né Então... Ela tem assim dois livros novos Que é o Blue de alguma coisa E o... Blue Star e Bone Spirit Que são duas magias Acho que nível 4 Né Mas isso aqui Teoricamente forte Né Mas eu achei uma bosta Eu não uso Esse Bone Spirit Eu não sei pra que... Pra que serve Eu tentei usar Mas eu não vi assim tanta... Tanta utilidade Né Então eu dei uma farmada aqui Eu vou... Vou pegar aqui um pouco de ouro Pra comprar aquele magia do... Blood Star Que é aquela mesma magia Que... Que aquelas feiticeiras Ficavam soltando Né Uma estrela de... De... De sangue Então... Aí... Tô sem espaço Então vou... Vou usar aqui Eu vou comprar Blood Star Ai Ainda tô sem dinheiro Caramba mano Eu vou ter que ir... Gastar um poção aqui Cadê? Vou gastar um aqui Vou pegar dinheiro Eu sento uma soul Vamos lá Blood Star Yeah Eu vou também dar uma... Duplicada aqui Né No... Ah é Não, não dá pra enxergar Então Cadê? Oh maldita árvore Vamos lá Não, aqui também não vai dar certo Eu vou jogar aqui E vou dar uma farmada, né Nesse... Duplicada, né Nessa magia Vocês podem ver Magia nível 4 Olha Ele consome o que? 25 mais ou menos Aí deu uma farmada aqui Né Eu li assim várias vezes Até ele fica vermelho Né Que eu preciso de mais magic Pra poder ler mais Né Desse livro Duplicar item, né Ouro, essas coisas Poção É fácil Mas duplicar livro Cara, é... É difícil Às vezes assim É... É um pouco mais difícil, né Aí vocês podem ver Que esse staff Vai me dar 25 a mais De magic Então eu consegui ler o livro Quer saber? Acho que eu vou aproveitar isso Pra ler os outros livros Também Né Mas deixou Volta pra bruxa Até ela disponibilizar Oh, cadê? Não Não Cadê? Eu preciso comprar o livro Do Fireball Eu preciso do Fireball Pra matar aquelas feiticeiras Tá bom Ficareira de novo Cadê? É lógico que Não é assim tão rápido, gente É porque deu uma editada No vídeo, né Fiquei assim Vários minutaços Fazendo isso, né Até ela disponibilizar O livro do Fireball É 8 mil aqui De ouro Mas Tô sem dinheiro Então deixa eu recorrer Aqui o meu banco Banco a céu aberto Aí eu vou comprar aqui A magia do Fireball Vou comprar as poção Eu também vou dar uma farmada Nessa magia Vou duplicar ele Até não dar mais Então vou jogar aqui O livro E é lógico que Também não vou torturar vocês Então vou dar uma editada No vídeo Aí já fiz assim Até o máximo Aí vocês podem ver Que o item tá vermelho, né Então eu não consigo ler Mais do que Já tá Aí o que eu vou fazer agora? Vocês viram que eu comprei Aquele cajado Que me dá 25 a mais De magic, né De magia Então vou pegar esse aqui E vou ler Todos os livros Novamente Deixa eu jogar Essa espadinha Aí Aí já posso ler Mais uma vez Deixa eu ver 14 64 115 Né O magia do Fireball Então deixa eu ler aqui 13 72 Então Ele vai consumir Menos Mana E vai dar mais ataque Né É Firebolt Nem adianta eu fazer Firebolt Que Essa magia Assim O dano dele é tão pequeno Que essas magias Assim Nível Classe 1 É Eu não vou usar muito Você só vai usar Começar a usar O que? Magias Classe 3 Classe 2 Mais ou menos Mas acho que Aqui você vai usar Mais classe 3 Né Esse amuleto Acho que ele me dá mais De Magic 4 a mais Então Esse aí Acho que eu vou vender Não Não via sem tentar Então O que que eu ia fazer É bem estranho né O guerreiro segurar o cajado Ele tem Ó Vou comprar esse amuleto Of Brilhance Que me dá 11 a mais De Magic Então Vai ser ótimo Pra eu poder Dar uma ocupada Nas minhas magias Mas antes Eu vou Eu tô sem dinheiro Então vou Dar uma duplicada Aqui no item É De primeira Velho Eu tô bom Então eu vou vender Aqui a armadura Vou comprar aquele amuleto Que me dá 11 a mais Cadê Amuleto Of Brilhance Eu vou equipar Com o amuleto E a gente vai ler Todos os livros Dá uma mega Upada aqui Né Oh Teleporte A gente já conseguiu Ler o livro Do teleport Assim Deu assim Certinho 105 de Magic E a gente tem O teleport Que você consegue Ir pra qualquer canto Cara Então é uma magia Assim bem legal Eu Acho que eu vou Dar uma duplicada Né Nessa magia do Golem Cadê Eu melhorei aqui O Fireball Então o portal Também É Acho que não adianta Ficar fazendo Ó 18 Deixa eu ler 18 ó Chegou uma hora Que mesmo você lendo Várias vezes Ele não Vai surtir Tanto efeito Flaming Wave Vamos ver Flaming Wave Nível 3 29 132 166 26 Né Então ele Consome menos Agora Book of Flash Pra mim É uma magia Bossa Que eu não leio Firewall Esse eu quero Dar uma olhada Firewall Cadê É 16 46 82 16 46 É Ele não Melhorou nada Que bosta Elemental Elemental Esse deve Aumentar Alguma coisa Cadê Guardian Guardian Cadê Guardian Ele Ó 48 13 24 46 14 27 Ele tá Aumentou Dano E também Vai consumir Menos Mana Teleport É Não dá pra ler Pois eu preciso De Ocean Lightning Esse eu quero ver Ah já era Eu acabei lendo Antes Que mais Healing Healing Ó 23 Vamos ver Quanto ele dá Ó 20 Então vai consumir Menos Mana Pra poder Invocar Essa magia Esse elemental Acho que eu vou dar Uma duplicada Nesse elemental Deixa eu jogar Aqui A magia Então eu vou dar Uma farmada Aqui gente Né Pra não ficar Tão Tediante Então Eu dei uma editada No vídeo Eu li aqui O O A magia do golem Ó 100 Né Aí vamos ver Eu vou ler De novo 94 Então Vai estar Consumindo Menos 6 Né De Mana Aqui Que vai ajudar Né Pra caramba Acho que é isso Eu já dei Uma mega Melhorada Eu vou Vou pegar aqui A espada De novo Grisworld Edge Optical Amulet Vou manter Esse aqui O que que eu ia fazer Acho que eu preciso Comprar mais poção Vou Deixar aqui O dinheirinho Dinheiro 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 Quem lhe desse Né Se na vida real A gente conseguisse Duplicar dinheiro Ainda mais Nessa Quarentena Aí Aí gente É Ficar sem grana Tá Tá foda Aqui Mas vamos lá Eu vou comprar aqui Os Os Poça O pôrro com os poção Eu comprei assim Até o talo Né Até encher aqui Então Acho que é isso Eu vou O vídeo Assim Tá bem Comprido Então Vou dar uma Cortada Aqui Então Espero que vocês Gostem do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau Tchau